O frio voltou a castigar os Estados Unidos. Mais de 3.700 voos previstos para esta quinta-feira foram cancelados em vários aeroportos do país. Cerca de meio milhão de lares ficaram às escuras, especialmente no sudeste. Segundo a CBS News, pelo menos 11 pessoas morreram. O Serviço Meteorológico Nacional começou a advertir há dias sobre o que pode ser a pior tempestade com a maior queda de neve da temporada e que pode paralisar vários estados. Nesta quinta-feira, várias escolas da capital Washington devem permanecer fechadas, enquanto algumas audiências previstas no Senado foram canceladas. O presidente Barack Obama decretou o estado de emergência em 45 condados de Georgia e Carolina do Sul.